Estava pelos outros, aquilo que eu fui fazer pelos outros, outros também iriam fazer por mim, e não é verdade. Isso tem um bocado a ver com estrutura também, não é? A estrutura com que os artistas trabalham. Não, não, isso é para a vida. Isso é para a vida. Não só profissionalmente, mas para a vida mesmo, esquece. A única pessoa em quem eu confio a 100% e que eu sei que vai me dar sempre mais do que aquilo que eu lhe dou, é a minha mãe. De resto, esquece. Não contem com ninguém, contem com vocês próprios. Eva, em relação a isso, como entramos por aí, vou já aproveitar. Em relação ao nosso tema, os artistas angolanos têm atualmente pessoas no time que fazem a gestão das crises, se posso assim dizer, quando há alguma polêmica? É que, mais uma vez, tenho que fazer por ti. Tu até podes ter alguém no teu time que, de alguma forma, te aconselhe. Mas tudo o que tu decidires e tudo o que tu fizeres, a consequência vai se voltar contra ti. E as pessoas, quando nos estão, às vezes, a aconselhar, elas estão a aconselhar de fora, mas não estão-se a colocar no nosso lugar. Então, eu acho que não as artistas angolanos não temos, normalmente, bons conselheiros. Eu tenho algumas pessoas que eu consulto, como a Karina Barbosa, e mais algumas pessoas próximas a mim, que eu consulto quando eu tenho alguma situação, mas a decisão final é sempre minha. E nas polêmicas também, a gestão de polêmicas é sempre certa por mim. E eu vou aprendendo, à medida que vou tendo polêmicas, a gerir melhor as polêmicas. Não há ninguém que saiba logo à partida qual é a forma certa de gerir uma polêmica, entende? Por falar na Karina, feliz aniversário, não é? Que ela fez anos hoje. Ela fez anos ontem, dia 12. Ah, fez ontem, pronto. Então, fica aqui os parabéns em nome do agridoce e da ideia bem tente também. Diz-me uma coisa, consideras-te uma pessoa privada? Acho que sim, extremamente. O problema é que, às vezes, as pessoas acham que sabem coisas sobre a minha vida, ou que sabem onde é que eu estou. Tipo, agora, neste momento, ninguém sabe em que país é que eu estou. As pessoas acham que sabem, mas ninguém sabe onde é que eu estou realmente, entende? E as pessoas, se calhar, acham que sabem coisas sobre a minha vida, mas não sabem. Eu sou uma pessoa muito privada, publico muita coisa, mas não publico o essencial, se calhar. O essencial é que as pessoas querem sempre saber se tu estás a nombrar, se tu não estás, coisas assim, não é? Elas pensam e sabem aquilo que eu quero que elas pensem e saibam. Mas muita coisa acontece na minha vida, sempre, e o grande público não sabe. Porque eu acho que eu prefiro viver desta forma, mas não porque tenha que me esconder ou algo de género. Porque eu acho que é a minha privacidade. Qual é a melhor forma dos artistas conseguirem manipular, de certa forma, a informação que vaza e a que fica? No nosso contexto, não é? Porque, pronto, nos Estados Unidos, em mercados muito grandes, há todo um time, há todo um conjunto de regras que eles usam para controlar isso. Mas e vocês em África? Como é que funciona? Olha, eu acho que a única forma que nós temos de tentar controlar isso é nós controlarmos a informação que vaza sobre nós. Se tu mantiveres a tua vida privada e não andares a falar com muitas pessoas, não deixares muita gente do teu meio entrar dentro de nada, do teu circuito de amigos e tudo mais, tu consegues te proteger. Ou se tu soubeses fazer a separação. Tipo, eu tenho vários amigos da música e famosos, mas há áreas da minha vida que essas pessoas não conhecem, não sabem nada, porque às vezes são as pessoas próximas a nós, que trabalham connosco, que são do nosso meio, que espalham as coisas da nossa vida. Tu nunca sabes onde é que vazou aquela informação, mas afinal tu é alguém próximo. Então, qual é a melhor forma que tu tens? É te blindares, não deixares pessoas ligadas à fama entrar dentro do torno de casulo e mesmo outras pessoas. Há informações que só a família deve ter. Eu tive várias situações da minha vida, graves e enfim, que nunca ninguém soube. Ok? Tipo, quando eu capotei imagina-te carro e se calhar ia morrendo, há uns tempos atrás ninguém soube. Entendes? Ninguém viu, não vazaram fotos, não vazou, não houve polémica em torno disso. Quando eu fui operada há uns tempos atrás ninguém soube. Entendes? Ninguém se vazou, porque ninguém sabia. Tipo, a minha mãe, mais duas, três pessoas sabem das minhas cenas da minha vida, mas do resto tu não podes dar muita informação. Porque quem está mais próximo é quem nos prejudica sempre. Não é porque o senhor está longe, não é o nosso inimigo. Nosso inimigo, a gente já sabe que é nosso inimigo por venirmos por aí. São as pessoas que estão mais próximas que nos afetam, de facto. Achas que às vezes as polémicas que envolvem as celebridades de forma geral são um bocado também criadas por eles próprios? O espalhar da coisa. Claro, obviamente. Obviamente. Mas isso acontece em todo o mundo. Eu acho que nós, no mercado lusófono, angolano, português, etc., temos que aprender a fazer isso. E quando o artista aprender a fazer isso, ele vai poder utilizar a polémica a seu favor. A polémica vai acontecer quando for do interesse dele. E ele vai poder utilizar a imprensa e os fãs curiosos de polémica para causar alarido naquilo que lhe interessa. Mas, na atualidade, já existem pessoas que fazem isso muito bem. Eu, pessoalmente, não sei fazer. Não tenho necessidade para isso. Mas bate-pala. Há várias polémicas que pararam a Angola que, na verdade, foram criadas propositadamente por aquelas pessoas. E eu estava, tipo, a ver e sabia e ficava, tipo... Uau! É inteligente. É. Como é que se encontra esse equilíbrio entre o querer estar na boca do povo para manter o interesse versus o manter o nome num patamar de qualidade e assim? Bom, respeitando a marca de cada um, pai. Desculpa. Peço desculpa. Podes repetir a pergunta? Como é que se faz para encontrar esse equilíbrio entre vazar a informação, não é? Para manter o nome do artista na boca do povo, não é? Para manter o interesse versus manter a qualidade, o nível daquilo que se pretende da marca do que é o nome do artista? É difícil. É muito difícil. Tipo, eu própria vivo esse drama todos os dias e nem é com polémicas, com coisas mínimas. Há dias eu fiz uma publicação de pijama, meio de pijama, uma camisa de alças e um calção azul e eu estava com a camisa levantada a mostrar a barriga lisinha, não é? Porque ela está lisa agora. Sim. E é motivo de orgulho, então. Pronto. E então, a Karina Barbosa mandou uma mensagem e disse essa publicação choca com a tua marca. Apaga. Eu olhei a foto novamente e realmente percebi que eu posso publicar o que eu quiser mas realmente era desnecessário e apaguei. Mas, no entanto, eu já publiquei fotos na praia do biquíni que até foi a Karina, por exemplo, que tirou e que ela não disse que chocava com a minha marca mas aquela fotografia da forma como estava chocava com a minha marca e é muito difícil tu saberes isso, entendes? Principalmente se fores uma pessoa como eu eu sou uma pessoa descomplicada não faço publicações a pensar nisto naquilo, nos números estou nem para tudo isso eu fico surpreendida com o número de pessoas que seguem as minhas páginas porque acho que as minhas páginas não são assim tão interessantes eu sou uma péssima gestora de redes sociais mas mesmo para mim também acaba por ser importante isso tipo, se eu puder não chocar com aquilo que é a minha marca eu não vou chocar mas é difícil tu saberes o que é que choca o que é que me choca porque uma foto a mostrar a barriga de calções com uma camisa de alças também sou eu entendo? Só que o público que me segue que gosta de mim acha que não acha que tem que estar sempre durou, malhou mas não tem nada a ver então é muito difícil acho que isso é um trabalho de profissionais acho que cada vez conseguem entender melhor eu consigo fazer bem essa leitura para os outros e ajudo muitos amigos meus, artistas e não só em estratégias de marketing para eles mas para mim eu não sei o que fazer é sempre o mais difícil olhamos para nós, né? com os olhos dos outros é o que eu sou entende? e ser essa coisa assim tipo meio que desorganizada faz parte daquilo que eu sou para mim, talvez mas para os outros eu consigo fazer coisas que para mim não consigo fazer é engraçado qual é o rumor mais esquisito que já ouviste sobre ti? ou a polêmica? olha, por acaso alguém aqui perguntou quando viesse ao Brasil estavas grávida? olha por causa de uma foto eu já estava eu já estava bem magra mandem no sticker pessoal mandem no sticker eu já estava bem magra na altura mas aqui a barriga ainda não estava não sei o vestido que eu pus no show que eu fiz na Bahia e no Brasil nas fotografias dava a impressão que eu estava grávida mas eu estava sem barriga nenhuma foi mesmo só tipo formato desta linha aqui de baixo que fez um volume mas não sei nas fotos o flash a iluminação não sei o que aconteceu e muita gente andava a dizer que eu estava grávida mas não estava mas uma das polêmicas das piores polêmicas não é das piores mas das mais engraçadas que já ouvi sobre mim e por acaso até tenho um áudio da minha mãe falar sobre isso foi alguém num programa de rádio em Angola que disse que eu era mãe e que eu tinha abandonado o meu filho e que isso era uma coisa horrível e não sei o que e na altura várias pessoas ouviram aquilo e ficaram muito tristes e desiludidas comigo e inclusive uma das pessoas que ouviu isso foi a minha mãe eu não ouvi mas a minha mãe estava no carro inclusive e a minha mãe ouviu aquilo claro que a minha mãe ficou tipo cômico mas muita gente ouviu aquilo e ficou tipo triste como é que é hoje é mãe não me diz nas entrevistas que é mãe abandonou o seu filho e anda aí a falar e a agir como se fosse uma pessoa exemplar e afinal é uma mãe que abandonou o filho então essa cena foi uma cena que eu não gostei muito nunca desmenti porque pá eu tenho a minha verdade não posso andar a desmentir tudo e também não fui atrás de quem falou isso não faço a minha ideia que haviam falado mas são coisas chatas tudo o resto pá já vi tanta coisa que pá tu depois já ficas vacinada eu não sei mas podes perguntar o que quiseres sim pois era o que eu ia dizer como não tivemos aquela pergunta deixa-me só fazer aqui uma coisa deixa-me só fazer uma coisa mano não queres ir para o teu quarto um bocado isto aquilo ou pelo outro e eu sempre senti que se eu desse a minha opinião ia se atender mais sobre esse assunto e gosto acho que é interessante que as pessoas tenham essa dúvida que os homens tenham essa dúvida que as mulheres tenham essa dúvida que os meus fãs tenham essa dúvida acho que é super interessante acho que dá um charmezinho muito saudável com isso também a sexualidade hoje em dia é uma noção um bocado fluida não é? principalmente para quem cresceu fora da África principalmente não é? para quem lá está não, mas a África também não, mas às vezes o sentimento não sei o que tu achas em relação a isso eu acho que às vezes lá pode até se ter lá dentro o sentimento mas não ter a coragem de se deixar explorar não sei o que tu dizes sobre isso não? então mesmo explorar atrás da cortina explorações terríveis acredita muita gente mesmo muita gente tipo eu conheço muita gente que é muito fluida nesse campo então isso é um mito que existe em relação à África que não não sei o que não e se nós formos a pesquisar sobre a história do nosso continente bem pesquisar bem antes de sermos colonizados e sermos agredidos da forma como nós fomos pelos brancos pelos europeus a homossexualidade já existia em África então esse mito que existe com a homossexualidade é uma coisa que não há em África que não sei o que é falso que se formos estudar se formos pesquisar bem a história de África em relação a isso há 700 anos atrás porque nós já tínhamos história naquela altura que há muita gente que tenta nos ensinar que não a nossa história começou quando nós fomos colonizados é mentira não essa é a versão do colonizador exatamente a nossa história parou aí eles pararam a nossa história aí a nossa história parou durante esses séculos que nós fomos colonizados e escravizados e enfim e cortados da nossa cultura e da nossa forma de estar e de viver mas é isso a Eva finge só que é boa e arrogante e aí só finjo que sou boa e arrogante mas eu sou eu sou uma pessoa de boas então aqui é perguntar se você é denomorado e assim não vamos falar disso não é? o que és falar disso? eu acho que toda a gente sabe a resposta eu sou uma pessoa que vive apaixonada eu sou uma pessoa que vive apaixonada mas sim eu tenho uma relação amorosa sim senhora claro é é eu sou uma pessoa apaixonada claro que eu sou uma pessoa apaixonada como não eu sou bajulava uma pessoa bajulava é uma pessoa que não ama eu sou uma pessoa que bajula o amor ah sim eu vi eu lembrei-me agora eu vi essa entrevista com a Lorena e aquelas lindas todas do Encontros adorei eu sou bajulava e com muito orgulho eu adorei eu não sou a pessoa que vai dizer amor amor de manhã amor estás com uma aparência não eu vou dizer meu amor amor da minha vida a razão do meu viver Deus na terra a razão do meu coração o meu oxigênio a minha hemoglobina a minha pulsação cardíaca não sei eu vou ter que dizer tudo e depois é que digo o que eu quero dizer então é qual é o seu signo? Libra as perguntas que o pessoal tem a música já está disponível agora está disponível essa música não está disponível nas plataformas digitais nem nada mas está a versão ao vivo do show está no YouTube Mônica Gangs a música chama-se Não Fala Política é uma versão da música Velha Chica de Valdemar Bastos em que eu conto a história política de Angola assim de forma nu e crua nesse show eu fiz assim de uma forma a rimar make spoken words eu acho que eu queria que as pessoas me entendessem foi no Brasil no português é um pouco diferente e eu acho que podem procurar no YouTube é uma cena que está tirada no YouTube mas escondida mas é uma letra pisadona que quase ninguém de Angola ainda viu está lá então é show Salvador Preta Leveza que é o show da Bia Ferreira e do Lerali Eva Repetiva e a música acho que deve estar lá com a descrição Não Fala Política sim e fizemos ouvir essa música que não está lançada não está nada mas que diz umas verdades fixas sobre a história política do nosso país podem procurar Eva deixa uma coisa alguma vez já tivemos problemas por causa de alguma coisa que tu tenhas dito e por um público represálias ou assim de algum tipo Claro várias vezes normal isso é quando já aconteceu muito comigo ultimamente está tudo bem está tudo mais calmo mas já sofri vários tipos de represálias eu por exemplo estou barrada acho que faz estes dias acho que faz estes dias três anos não sabe estamos em julho e há três anos atrás fiquei barrada digamos assim na zap que é algo que para mim é super confortável muito triste com isso e fora isso já recebi ameaças já recebi já perdi shows por causa de coisas que eu disse deals contratos mas é uma coisa perfeitamente normal diria e faria tudo como fiz novamente isso para mim é muito é interessante eu adorava ter-te aqui para falar de outros temas também porque às vezes também entra um bocadinho aí na não mas a minha vertente é sempre assim de tentar reeducar o pessoal sobre a nossa verdadeira história sobre a realidade da África e coisas assim então gosto de conversar com um pessoal que está bem informado sobre aquilo que é a nossa história isso por exemplo tu disseste há bocado sobre a sexualidade ou a homossexualidade em África antes da antes da colonização eu nunca eu nunca pesquisei em particular sobre isso então agora eu estou aqui cheio de perguntas que eu depois vou depois vou fazer assim uma leituradinha básica que é para me informar mas eu acho que é uma coisa para te mandar sobre isso eu nunca pesquisei também muito aprofundadamente sobre isso mas eu sou uma pessoa que quando quando se fala muito uma coisa eu gosto sempre de confirmar e eu tenho várias pessoas ela Bijinho olha eu conheço várias pessoas que são homossexuais e que sofrem muitas represálias e uma das coisas que se diz muito em África é que a homossexualidade não é para africanos isso é uma coisa dos europeus blá 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 e um bom dia que eu decidi fazer a minha pesquisa e descobri que é mentira que a homossexualidade existe em África desde sempre e que depois com a invasão dos brancos dos europeus e com o cristianismo muitas coisas foram topadas não só a questão da homossexualidade mas com a questão da monogamia que nos foi imposta também isso não é muito coisa africanos há sim povos africanos monogâmicos já há muito tempo atrás mas a maior parte dos povos africanos não são monogâmicos sempre foram poligâmicos ou sempre houve a poliandria também tínhamos regiões em que as mulheres tinham vários homens tínhamos regiões que os homens tinham várias mulheres tínhamos regiões que um homem tinha as mulheres todas de aldeia enfim existem várias existiam várias formas e existem várias formas de relacionamentos amorosos em África e a monogamia os relacionamentos monogâmicos são algo que na altura há 500 anos atrás e tudo mais não era assim tão frequente foi-nos imposto imposto da mesma forma que isso nos foi imposto a questão também dos relacionamentos heterossexuais em África também nos foram impostos mas existiam já naquele tempo relacionamentos homossexuais em África e as pessoas têm que falar nisso e têm que começar temos que começar a desmistificar porque se não nós estamos a mentir e a mentir principalmente sobre a nossa história é algo que nos lesa muito então é importante às vezes nós dizermos isto agora independentemente disso mesmo que na nossa história não existisse isso as pessoas poderiam ser homossexuais não mesmo e que a história é feita todos os dias e nós temos aqui todos para mudar a história todo o santo dia então se antigamente era assado hoje pode ser cozido porque eu decidi fazer cozido e acabou e as pessoas têm que aceitar essa mudança que eu posso fazer na história com a minha forma de existir olha vou aproveitar vou aproveitar que tu caiste aí nos vários tipos de famílias que porque no fundo é isso não é? são os formatos familiares diferentes que existiam e sempre existiram em África e vou-te fazer pergunta o que é que achas da poligaminha? eu acho algo super normal e que vou falar por exemplo com a APM sobre isso há dois dias acho que é super normal o que eu acho é que as pessoas têm que estar todas conscientes do que está a acontecer mas eu acho que no geral nós africanos homens e mulheres africanas não somos pessoas muito dadas à monogamia agora sincero não somos pessoas muito dadas à monogamia eu quase que não conheço pessoas que são fiéis tanto homens como mulheres não conheço pessoas que dizem ser fiéis mas não são não são ok posso dizer que sei lá 80% das pessoas que eu conheço traem homens e mulheres então eu acho que eu não posso ter nada contra a poligamia porque se a maior parte das pessoas com quem eu convivo não é fiel não consegue ter só um relacionamento amoroso não tem como eu tirar algo contra a poligamia porque eu ia ter que ficar contra todas as pessoas com quem eu a maior parte das pessoas com quem eu me relaciono então eu tenho que olhar para a poligamia como algo normal porque é a norma no sistema social onde eu estou inserida e acho que eu tenho que respeitar essa forma de existir das pessoas com quem eu convivo agora eu só acho que as coisas têm que ser feitas com transparência ou se não forem feitas com transparência todos temos que saber que não há transparência ok se eu tiver um relacionamento com uma pessoa com um homem ou com uma mulher e eu tiver outros casos por fora nós até podemos não falar sobre aquilo mas é importante que ambos saibamos que isso pode acontecer e fingirmos que isso não está a acontecer porque nos sentimos mais confortáveis assim e é isso que acontece na sociedade angolana todo mundo sabe que todo mundo trai mas a malta gera e finge que só acontece com os outros mas todo mundo trai então por isso é que eu estou a dar estas voltas todas para dizer que por isto ser tão normal na sociedade onde eu estou inserida eu acho que eu não tenho nada contra a poligamia eu acho que é super normal se existem homens que se sentem bem com isso e mulheres que convivem com isso de forma natural continuem acho que a poliandria também deve ser algo discutido que é a mulher ter vários parceiros se existirem homens e mulheres dentro dessa forma de se relacionar estiverem felizes também acho super normal há o poliamor que é amar várias pessoas ao mesmo tempo ter relações abertas também acho super interessante se existirem homens e mulheres que se relacionem dessa forma e estejam felizes com isso acho super normal acho brutal né porque é uma seca a pessoa querer fazer uma coisa e não fazer e às vezes é uma seca também estar sempre há vários anos com a mesma pessoa todos os dias arroz com feijão por mais que seja teu prato favorito não é fácil tenho tido relacionamentos monogâmicos sim mas eu confesso que as pessoas que não gostam de o fazer estão dentro do seu direito e é super normal o coração é um órgão que recebe muitas coisas sangue inclusive porque é que não vai receber várias pessoas super normal ok mas eu sei que quando eu falo destas coisas todo mundo fica escandalizado é mas fica escandalizado por falta de educação no tema não é educação de forma geral mas educação no tema porque eu acho que é importante é as pessoas que estão indo bem com aquilo que estão a viver e só ver verdade acho que é normal eu se tiver se eu tiver uma relação com alguém que me diga olha eu amo-te muito mas também amo a Hélia e eu estou só sou feliz contigo e com a Hélia eu vou dizer tudo bem mas vamos abrir a relação se eu amar muito essa pessoa e se descobrir que essa pessoa estava comigo com a Hélia a Hélia sabe que essa pessoa estava comigo com a Hélia está confortável com isso e ele está confortável com isso eu gosto dessa pessoa e afinal estive com essa pessoa esse tempo todo e ele também estava com a Hélia e eu não senti falta de nada eu vou chegar e dizer tudo bem vamos abrir a relação mas vamos abrir aos dois lados e aí se a pessoa estiver confortável com isso esta é o meu para o dever há mulheres que dizem que não dizem que podes ter outras mulheres e eu não quero ter mais ninguém porque eu só tenho a minha filha mas eu já mais vou dizer uma coisa dessas obviamente se eu quiser aceitar uma coisa dessas obviamente o que eu acho tem que haver só diálogo diálogo e este diálogo tem que fluir tem que existir agora há o gravíssimo e mentiras não depende se o mal gravíssimo o mal gravíssimo leve faz espaço agora o grave não a falta de educação no tema que eu estava a me referir é porque na minha ótica nós atualmente não 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 temos muita abertura para as outras formas de se viver porque quando fomos colonizados a igreja estimou-nos aquilo que é supostamente o padrão supostamente aquilo que é aceitável e o que não é pecado e a monogamia nos foi nos foi apresentada ali até onde eu sei então quando alguém fala em poligamia imediatamente as pessoas ou poligenia ou todas as outras variantes normalmente a primeira barreira que o indivíduo encontra é o do pecado antes sequer de se perguntar se ele próprio sente-se confortável ou não se seria mais feliz com isso ou não então é por aí não sei o que é a sua zebra do que eu estou aqui a dizer é sim eu acho que é isso isso é algo que nos foi imposto acho que nem nos foi ensinado acho que foi-nos imposto esse tipo de relacionamentos e também por nós vermos a forma como os nossos criminalizadores se relacionavam mas sempre foi uma falsidade porque os pastores católicos que andaram a eu quero utilizar um termo bonito podem ver católicos aqui podem ficar todos que eu quero utilizar pronto os pastores católicos que andaram que participaram da chacina do nosso povo e da e porque a igreja foi o melhor instrumento para para se escravizar pessoas e é até hoje o melhor instrumento para se escravizar pessoas e para se explorar pessoas e para se roubar isso aqui a igreja mas naquele tempo os próprios pastores depois de nós andavam a mexer nas nossas manas e o próprio colón que era casado com a mulher dele branca andava a mexer andava a abusar sexualmente das nossas manas das nossas bisavós dos avós e também dos homens também os homens pretos foram muito muito abusados sexualmente por homens brancos naqueles tempos então era tudo treta eles andavam a falar de pecado 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 mas o que eles estavam a fazer com nós que já era um pecado grande e eles não falavam então é por isso que nós temos que começar a nos desconstruir e a nos encontrar e perceber o que é que é a nossa verdade que essa verdade cristã católica eu tive uma educação cristã e quando me perguntam eu digo sempre que sou cristã mas penso só na questão da parte sei lá de como a ideologia de vida mas não na doutrina e naquilo que a doutrina já fez no nosso pouco porque se for a falar formos a falar nisso eu acho que o cristianismo e o catolicismo principalmente são bullshit né certo vou sair um bocadinho desse tema que eu adoro mas só para não me coisir vou responder aqui as perguntas eu vou emagrecer ai 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 olha eu vou dizer a verdade eu tinha emagrecido por volta de 2015 16 e depois estava top né dentro da produção de padrões mas depois voltei a engordar e quando voltei a engordar eu tinha dito que já não ia fazer nunca mais dieta nenhuma estava me aí que eu sou linda maravilhosa fofinha gordinha chachudinha eu acho que sou acho que fico muito linda acho que fico muito linda quando estou na época finha mas entretanto eu tenho um problema de saúde tem alguns mas um deles é na coluna na lombar tem aves de discais uma delas é modular blá 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 tinha que ser operada e eu fui para o Brasil para ser operada inclusive tudo pago tudo pronto tudo não sei o que é uma puta de massa e um médico disse-me na última consulta que eu fiz com ele estava com a minha mãe ele disse-me que talvez se eu perdesse 20 quilos nos próximos 6 meses nos próximos meses seguintes eu não teria que ser operada nos próximos 10 anos quer dizer que eu vou ter que ser operada um dia na mesma mas que eu podia adviar essa operação que teria se fez e ele explicou-me que eu ia operar porque a minha operação estava marcada para a semana seguinte mas que como eu estava com chefe de peso eu podia ter que ser obrigada a emagrecer na mesma ou se não no passado 2, 3 anos eu teria que operar outra vez então a minha mãe me olhou e disse-me ela vai a emagrecer 15, 15, 6 meses nem precisa ser operada não vai a emagrecer e eu fiquei e o médico que se eu tivesse cancelar a operação não sei o que se eu devolver o dinheiro isso esperado e tudo mais e ele disse-me eu vou ter que operar agora eu esperado daqui a 6 meses antes que tu voltes ao Brasil para te ver e para te seguir se tu queres operar ou não não vou te dar já o dinheiro que já está na minha conta não não emagrece e depois quando se te devolvo de novo foi a sorte que não te teres de ser operada então basicamente foi isso eu e o Inés estamos em Brasil hoje a desculpar já não foi operada mais então fomos com com esse médico ele indicou-me um nutricionista lá do hospital particular depois fomos mesmo lá ter que nutricionista com o médico e nutricionista não tinha uma pessoa para atender logo naquele dia que eu tinha que ficar à espera com as pessoas para atender e comecei a fazer a minha dieta e 6 meses depois voltei ao Brasil e o médico rindo blá 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 e não foi operada por enquanto mas foi isso que me motivou mesmo por causa da minha vida mas sim fica bem também vai ficar bem está na sua mente quando me faz difícil já estou difícil já fica difícil já não mas estou bem agora estou bem na minha cuna passei muito mal andei a gatinhar em casa inclusive por causa da ciática e não sei o que as pessoas também não se aperceberam porque eu estava a tomar muitos comprimentos muitos analgésicos para fazer concertos mas depois foram os dias dos concertos eu já estava mal foram vários meses que eu tive muito mal é por isso que eu não estava a ir à televisão etc, etc, etc porque eu andei a passar muito mal e foi também nesse período que eu ainda engordei mais mas agora está tudo bem estou magrinha uma médica que não quer que eu emagreça mais e aí uma das perguntas que passou aí no início era em relação a um não sei se eu estava muito bem falar disso em relação não tenho problema de falar sobre nada em nada ele era bem isso é seu candidato isso é seu candidato isso é seu candidato isso é seu candidato que vocês estão falando por isso isso é seu candidato ah, esse miserável é o meu adentro é alguém que começou a falar mal de mim para ser famoso e conseguiu, e eu dou os meus parabéns, o importante é que nós conseguimos, o nosso objetivo é que ele conseguiu dele, mesmo que seja com o meu nome em seu termo, mas nunca aconteceu nada. Agora, eu conto várias histórias, eu disse que eu ia até ter primeiro, lá, 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 lá. Isso é como tudo na vida, mas não, nunca aconteceu nada. Eu comecei, sem motivo nenhum, a fazer publicações, porque isso tinha acontecido há muitos anos, há cinco anos atrás, talvez, sim, estamos em 2020, mas, fico cinco anos, fico cinco anos, começou primeiro com publicações no Facebook, na altura que eu era muito ativa no Facebook, todos éramos muito ativos no Facebook, depois músicas, depois entrevistas, depois por aí adiante, foi uma coisa que foi crescente, então, quando eu comecei a ver que eu estava a dar audiência, foi crescendo, e hoje em dia tem várias músicas em que ele não menciona, e, assim, mas eu acho que, que é normal. O meu pai costuma dizer que ninguém atira, ninguém inveja, ninguém ataca o indivíduo que está no lixo. As pessoas, normalmente, atacam, invejam e tudo mais, quem está numa posição favorável, e é uma caso, em relação a ele. Então, é uma coisa que ele faça, né? Ok. Deixa eu ver aqui, uma pergunta, eu tenho aqui uma pergunta no hospital, se já não gosta com o reggae, acho que é o reggae, né? Não, eu nunca namorou com o reggae ou o reggae. Não sei se é o reggae, mas pode ser, não é? Pode ser, mas não. O reggae é uma cota, não tem nada a ver. Não. Nunca tive. Nunca tive. Nunca tive, mas... Eu nunca tive uma relação muito amorosa com o homem famoso. Essa eva já trouxe. Sim. Sim. É melhor dizer que não. Como eu trouxe? Como eu trouxe? Como eu trouxe? Como eu trouxe? Os 80% não incluem a Eva, atenção. Não me trouxe. Acho. E isso são as outras pessoas que ela conheça. Eu estou sempre entendo em língua. Não, mas já trouxe. Já trouxe, já trouxe. No passado já trouxe no cinema. Não tenho problemas. Já aconteceu. Eu sou monodâmica, infelizmente, acho que... Proposta da abertura dos parceiros, se calhar? Não, não, assim, estou a brincar, agora falando sério. Na verdade, nunca senti a necessidade de ter uma relação com várias pessoas ao mesmo tempo, ou ter uma relação aberta. Mas, esse é um assunto que eu gostava de explorar no futuro, ter uma relação aberta, porque não? Já respira um bocado. Mas para já não, até por cima a pessoa se alimenta. Não é se alimenta? Só um bocado, já foi muito mais. Mas hoje em dia já vejo o amor, para mim o amor é liberdade. Então já não consigo ficar a controlar pessoas e a impor coisas a pessoas. Eu acho que quanto mais amamos alguém, mais livre nós queremos que essa pessoa seja. E hoje em dia vejo as coisas assim. Então já não me vejo a controlar ninguém e a impor regras ao mesmo. Por isso, não digo para já, mas um dia, quem sabe, explorar uma relação mais aberta, sim. Eu tinha aqui uma pergunta, está aqui. Eu sou feminista, até a morte. Mas achas que na tua época o feminismo e aquela identidade negra, daquilo que é a nossa história, achas que elas não fazem um plástico? Eu acho que não, porque nós, a ideia, como é que eu vou te perguntar? É a seguinte, com a forma como nós fomos colonizados, o homem ficou com as tarefas braçais, ok, com o trabalho braçal, a mulher também, mas a mulher preta, africana, foi mais imposta...